Fala André! E aí Otto? Tudo certinho? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por perguntar. E como foi o final de semana? Foi tranquilo, jogando bastante. Jogando bastante? Jogando bastante, sim. A galera tava jogando bastante. Virou a sismo, aí tá todo mundo correndo. É porque PVP que vocês ficam mais? Não, a parte de PVP é mesmo. A sismo girou, aí tem que todo mundo correr pra conseguir equipamento agora. Massa. Barra saudade dessa época. É massa, né, mano? Jogar dos amigos. Muito massa. Eu lembro, a gente ficava, tipo, a gente gostava assim de umpar, 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 pega esse equipamento e depois, mano, PVP. A gente regaçava aqui e ficava uns caras. Pega esse aqui, mata, vai, vai, vai. É, o PVP ainda é muito massa, mas é mais raro encontrar gente pra jogar PVP. Perde level lá quando você morre? Não, tá aqui não. Perde não. Ah, massa, massa. Legal. Você só gastou um gold pra reparar os equipamentos. Ah, pode crer, pode crer. Massa. Legal, Andrezão. Então, final de semana, foi bom? Foi, foi bem tranquilo. Coisa linda, coisa linda. Então, tá bom. Andrezão, eu tô gravando essa chamada, tudo bem por você? Tudo bem. Beleza. Então, a ideia que eu vou te fazer aqui é assim, seis perguntinhas bem rápidas. Vou tentar interfile pouco, né, só fazer alguns comentários, pra que não se estenda demais, né, pra que a gente seja objetivo e mostre pras pessoas como foi a sua experiência, né, o que aconteceu, o que você passou. Beleza. Então, tá preparado? Estou. Estudou? Não, não me preparei não. Vai dar a cabeça. Vai, então tá bom. Andrezão, a primeira pergunta é, qual era a sua dificuldade, qual era o seu problema antes de conhecer a gente? Uma dificuldade? A dificuldade é que eu sempre fui um cara muito magro, nunca consegui ganhar peso, eu ficava indo pra academia, não via resultado e desistia. Isso aconteceu por anos e anos. E aí, agora, quando encontrei o treino, né, a parte da consultoria com você, eu vi resultado em pouquíssimo tempo. Coisa que eu não conseguia há anos, tentando. Que incrível, que legal, cara. Fico muito feliz mesmo por isso, porque, realmente, foram... Eu estudei exatamente pra isso, cara, pra ajudar homens como eu e você, né, magro, que tem dificuldade em ganhar massa muscular. Então, cara, eu fico muito feliz de ter te encontrado, porque o meu propósito tá sendo cumprido. Muito legal. E como você se sentia antes, André, quando você tinha essa dificuldade de ganhar peso, você tentava, não conseguia, desistia, aí você se sentia magro, como que você se sentia? É, eu ficava desmotivado e eu tinha muita vergonha mesmo, vergonha de, por exemplo, ah, vou num clube, vou na praia, aí eu falava assim, ah, vou usar uma sunga, não, vou usar um short, vou ficar com uma camisa mais regata aqui pra não mostrar o meu corpo mais. Você fala, não, não precisa, não é algo que eu preciso estar mostrando por aí. Mas, hoje não, hoje já tô bem mais largado agora. Que legal. E pra ver como o impacto, né, que isso causa na vida, a gente acha, tipo, ah, é só uns quilos que vai ganhar. Mas, cara, é uma liberdade, né, de você poder vestir mais roupas e se sentir bem em qualquer lugar e não ficar meio que naquela... Porque eu sei o que você tá falando, né, eu também senti isso. Ficar meio que naquela paranoia, tipo, ah, será que estão reparando de mim? Será que estão falando de mim? Esse tipo de coisa, né? Legal. Exatamente. E quantos quilos você pesava antes? Quantos quilos você pesa agora? Quantos quilos você ganhou em quanto tempo? Em quanto tempo? Desde que eu comecei agora a consultoria? Isso. Ou lá de trás? A consultoria. Ah, tá, na consultoria. Eu comecei e eu tava pesando 56. Eu tenho 1,80 de altura, praticamente, né? Então, 56 é muito pouco. Hoje eu tô com 61,5, mais ou menos. Uau, que legal, cara. Já deu 5,5 quilos aí. 5,5 quilos. Que massa. Se eu não errei na conta, é isso aí. Legal. E isso em quanto tempo, André? Praticamente dois meses. Vai fazer dois meses ainda. Uau, que legal. Menos de oito semanas, menos de oito semanas, então. Que bacana, cara. Parabéns. Esse é um resultado incrível mesmo. Pô, 5 quilos é a diferença que não faz na nossa vida, né, cara? Sim. Meu Deus. Faz muita diferença. É. E falando nisso, como você se sente agora que você ganhou esses 5,5 quilos, que já tá aí com 61,5? Como que isso faz você se sentir? Ah, eu me sinto muito mais confiante. Mais bonito mesmo. Vestindo umas roupas, assim, fica mais apertadinho. Eu falo, olha, deu um resultado. Aí fica sem camisa em qualquer lugar. Já se sente mais livre. E tu já tá fazendo questão de tirar a camisa? Faço questão. Faço questão de tirar foto sem camisa e postar. Que legal. Que massa, cara. É isso aí. Legal. E, André, por que você decidiu dar uma chance pro programa? Ah, eu dei uma chance porque eu queria tentar mais uma vez. Eu falei, cara, eu preciso, eu não posso ficar parado. Se eu quiser mudar, eu preciso agir de alguma forma. Aí eu fui acompanhando você. Eu peguei, eu vi primeiro um Reels no Instagram. Aí eu falei, ah, legal, vou olhar. Eu lembro até qual foi o Reels. Que foi um que você tava dizendo que é que tomou fotinho que comer a qualquer momento na academia. Rachei de rio com aquele Reels. Aí eu falei, não, vou seguir. E fiquei seguindo um bom tempo. Acho que fiquei quase um mês, um mês e pouquinho ali conhecendo um pouquinho. Falei, não, vou dar uma chance. Vou tentar. Aí, tentei e deu certo. Teve alguma coisa específica, assim, que eu falei, alguma chamada, tipo assim, que eu falei nos stories sobre algum tema específico que você falou, não, a hora é agora. Teve algum momento específico, assim, que deu essa virada, se tu se recorda? Algum momento específico? Não, eu acho que eu já estava procurando antes e eu só precisava encontrar alguém que eu conseguisse me identificar, de alguma forma. Eu já estava indo para a academia, já tinha uns dois, três meses, tinha recomeçado a tentar, né? Estava indo com um amigo e ficava motivando o outro aí, né? Até hoje, inclusive. E aí, quando eu vi os stories e o Reels, né? Os stories que eu comecei a acompanhar, eu falei, não, vou tentar uma coisa mais específica. Porque treino geral de academia não adianta de nada. Exato. Ah, legal. Eu também passei por isso, cara. Fiquei um tempão, treinava com a ficha do instrutor e nada, e nada. Até que eu, cara, não aguentava mais, falei assim, quer saber? Eu vou fazer do meu jeito, eu vou montar meus próprios treinos aqui. Só que aí levei anos e anos para aprender a fazer do jeito certo, né? Então, hoje eu pude formular esse método que ajuda vocês a ganharem massa. Que legal, André. Que legal o seu depoimento. Cara, só mais duas perguntinhas. Por que você indicaria o programa? Porque funciona. Então, se algo que funcionou para mim, eu quero que também funcione para outras pessoas. Aham, legal. Eu também falo assim, cara, tipo, às vezes a gente vê uma série, né? Que ela é muito legal, assim, a gente fala, cara, essa série é muito legal. A gente quer falar para todo mundo. A gente quer que todo mundo veja, porque a gente fala, cara, foi muito legal para mim, tem que ser legal para você também. É mais ou menos isso que eu sinto, assim, com o ganho de massa, sabe? Eu falo, cara, você tem que ganhar massa, vem comigo. Isso, tem que fazer exatamente isso. E às vezes você nem precisa falar, a pessoa mesmo pergunta. A pessoa nota em você, ela olha você, você está diferente. Você fala, ah, porque eu ganhei peso. Ah, como é que você ganhou peso? Você começa a contar a história do que aconteceu. Aí ela, você já indica para a pessoa. Algumas pessoas já, quem que te perguntou, assim, como é que foi? Já chegaram a perguntar. Já teve pergunta, principalmente, de outras pessoas. Ah, ele também faz treino para pessoas que são mais gordas e querem emagrecer. Eu falei, eu não sei. Você tem que falar com ele. O meu caso foi esse aqui. Massa. E como é que eles te perguntam? Eles falam do teu braço, falam do teu peito? O que eles falam? Não, eles só falam que eu estou maior. Porque, realmente, eu acho que por perder um pouco da minha timidez, um pouco da minha vergonha, eu melhorei a postura. Fiquei um pouco maior, então fica mais imponente mesmo. Aí a pessoa olha e fala, você está diferente. Já pergunta, você está diferente? Tem alguma coisa que mudou em você? Eu falo, não, é porque eu estou aí treinando, estou mudando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Aí eles começam a perguntar. Ah, como é que está? Eu falei, não, estou com o personal, estou com isso, estou indo para a academia cinco vezes na semana, não estou vacilando na dieta, estou fazendo a dieta bem certinha. Aí vai contando a indicação. Que legal, cara. Parabéns, hein? Meus parabéns mesmo pelo seu resultado, por estar treinando cinco vezes, por estar se dedicando, seguindo a dieta. Parabéns mesmo, cara. A gente sabe que é desafiador e você está fazendo isso com nota 10. Valeu. E Andresão, quais foram as suas dificuldades, as facilidades para seguir o nosso método? Cara, dificuldade, eu acho que mais na parte da dieta mesmo, do que do treino. Porque eu não estava acostumado a comer a quantidade de comida que eu estou comendo agora. Ainda mais comer em horários corretos também. Era uma coisa que, para mim, não fazia isso direito. Fazia, não fazia. Mesmo já tendo ido antes em nutricionista, ela tinha passado a dieta, eu sabia o que tinha que comer, mas eu não fazia. Eu falava, ah, não vai. Só o tanto de coisa que tem aqui. Não vou dar conta de comer isso aqui tudo. A parte do treino não foi tão complicada. Eu já estava meio acostumado a acordar cedo para ir. Tenho que ir cedo para a academia. A noite é muito cheia, eu não dou conta de ir à noite. Mas, infelizmente, tem dia que, por causa do trabalho, eu tenho que ir à noite. Hoje mesmo é um exemplo. Eu não consegui ir de manhã cedo, eu vou ter que ir à noite. Mas, a pior parte, realmente, foi a parte da comida. E é o essencial. É o que, se você não comer direito, não vai adiantar de nada. Exatamente. Eu vi uma piada aqui, mas eu não sei se eu conto. Dizem que... Como é que é? Anemia. Peraí. Anemia e chifre, só tem quem não come direito. É, desse jeito é. Entendi, André. E, cara, eu passei por isso também, né? Que, às vezes, a gente come, tipo, a hora que dá fome. E aí, come o quanto quer, né? Tipo, assim, você... Ah, estou aqui, pá. Ah, acho que eu estou com fome. Aí, vai lá na geladeira, pega alguma coisinha, matei minha fome e volta a fazer. Era mais ou menos assim a sua rotina antes? Mais ou menos isso. Tinha alguns horários, assim, pré-definidos já. Por exemplo, o almoço sempre era meio-dia, porque aqui em casa tem uma idosa. Aí a gente come no horário certinho pra ela. Aí, café da tarde. Normalmente era por volta das três, das quatro horas. Mas era um café com pão, não tinha nada mais. Aí, à noite, uma janta ali por volta das dezenove. Mas eram poucas refeições e a quantidade que eu comia era muito pequena. Porque eu não sentia fome pra encher. E eu sempre falei, gente, eu não preciso comer a ponto de eu ficar explodindo. Eu não preciso fazer desse jeito. Então, eu comia o que eu achava necessário ali. Acabava. Sim. E agora, como é que é? Agora eu tenho alarmes pra me avisar que eu tenho que comer. Eu tenho alarmes toda hora. Boa. De três em três horas eu boto o alarme e eu tenho que comer alguma coisa. E aí, normalmente, eu tento colocar alguma coisa que tenha proteína, alguma coisa que tenha alguma fibra pra poder já ir suprindo as calorias do dia. Boa ideia. Excelente. Pô, tá mandando bemzão. Legal, André. Cara, e pra finalizar, que conselho você daria pra alguém que tá na mesma situação que você tava aí há dois meses atrás? O que você diria pra essa pessoa? Que você tá perdendo tempo. Você não pode ficar parado de nenhuma forma. Se você quiser mudar, você precisa agir o mais rápido possível. Ah, bom. Esse seria o conselho. Perfeito, cara. Eu concordo plenamente contigo. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado, André. Valeuzão pelo seu depoimento, cara. Eu que agradeço. Posso mostrar isso pra outros homens que, com certeza, depois de verem esse seu relato, vão tomar essa decisão, vão agir e vão se sentir mais confiantes igual você se sente hoje? Pode sim, pode sim. Perfeito, irmão. Muito obrigado. E você gostaria de complementar, falar mais alguma coisa? Não, acho que não. Acho que eu respondi tudo já. Fechou. Perfeito, André. Cara, muitíssimo obrigado mesmo por disponibilizar o seu tempo, por estar aqui, dar essa sua entrevista, que foi fantástica. Muito obrigado. Obrigado, André. Valeu, Andrézão. Tamo junto. Valeu. E sempre que precisar, só chamar. Tamo sempre à disposição, tá bom? Ok, então. Valeu. Um grande abraço. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Você também. Tchau, tchau. É, monstro. Esse foi o depoimento do André Felipe, que ganhou 5,5 kg em dois meses, e ele disse que o segredo é que você precisa agir. Agir o mais rápido possível. Você sabe que nada vai acontecer se você não mudar. Então, irmão, clica aqui e saiba mais. Vem por ti.